E aí, galerinha do canal Kit Dark, estamos aqui para uma questão muito séria. Não, não é a roupa. E estamos aqui para falar sobre o AQ3D deveria ter a tradução PT-BR. E eu estou aqui com o Drovan que concorda. E aí, galera, Drovan aqui sim, realmente concordo. Tinha que ter pelo menos, porque teve vários jogadores brasileiros. É, sério, gente, sério. A Artics Entertainment tem muitos membros BR junto com eles. Por que eles não colocam a tradução PT-BR? Sério, não seria muito difícil. Nem que tenha um espanhol, pelo menos. Pelo menos o espanhol para ajudar, sei lá, seria bom pelo menos um português brasileiro. Tem muitas pessoas aqui no Brasil que jogam isso. Querem um exemplo do que aconteceu isso? Eu estava no fórum do AQ3D, na verdade, no Discord. Falei, deveriam... Eu dei uma opinião sobre o que deveriam traduzir. Os gringos ignoraram. É. Realmente, aí não pode. Sério, se eles colocassem o jogo em PT-BR, o jogo seria muito mais visto. E também, pessoal, ah, eu estou vestido assim porque realmente estamos em época de carnaval e eu gostei desse visualzinho. Seria legal um visual de Berserker baseado nisso. É, exatamente. Ia ser top mesmo. Sério, pessoal. Deveriam traduzir a Q3D além disso. Isso aumentaria a quantidade de pessoas que estão jogando. Se você está jogando a Q3D e você vem de um país que fala inglês, tudo bem. Mas e os outros? Pense nos seus amigos. Seria muito legal um pet em português brasileiro. Tipo, imaginem só, pessoal. Você jogando e o negócio está escrito Espada do Aventureiro. Eu usaria essa espada. Ou foi-se do Deide. Eu usaria porque um jogo em português é mais imersivo, mais gostoso de jogar, mais saboroso. Trovan, o que você acharia sobre o pet em português brasileiro se fosse feito? Isso é muito bom. Sério, pessoal. Uma outra vantagem além disso seria, tipo, um servidor feito apenas para BRs. Tente imaginar um servidor só BR. Cheio de BR. Lotado de BRs. Pessoal, metade dos jogadores aqui da Q3D são BRs, pessoal. E eles não ligam para nós. É, realmente. Realmente, pessoal. A Artista de Termint é uma ótima empresa, mas quando se fala de colocar em outras línguas, eles ignoram. Quer outra coisa que eles acabaram nos ignorando, às vezes? Colocaram carnaval. E só. Colocaram o dia da independência uma vez. Mas só que só isso. E fizeram um elmo corno. Só um elmo. Pelo menos foi um reconhecimento. Mas só que no dia que... Ah! Vamos fazer um dia que é o dia dos Estados Unidos. Ah, olha só. Um shopping inteiro. Não é legal isso aí? É, realmente. Tinha que fazer isso para mostrar que a Força Brasileira existe. É, pessoal. Na QW, eles só colocaram um shopping de coisas brasileiras muito tempo depois que lançaram uma versão dos norte-americanos. Mas deveriam botar mais. É, deveriam colocar igual para todos. Sei lá, ficaria até interessante. Sério, pessoal. Eles estão ignorando os BRs. O jogo da Q3D é um ótimo jogo. Mas só que precisa de mais carinho e atenção dos criadores da Q3D. Precisa de um patch em português. É tudo o que eu estou pedindo. Se você está vendo esse vídeo, vá no Discord deles e fala Quero um patch em PT-BR. E diga que fui eu que mandei. Pode falar. Fui eu. Foi Kit Dark que mandou ter o patch em PT-BR. E Drovan também. É, realmente. Concordo. Então é isso, galera. Se inscrevam no canal. Curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo. E que... O poder o proteja.